Fala, pessoal do Matemática Rio! Tudo bem? Procopio aqui na área, hoje em mais um aulão ao vivo especial para vocês, a continuação aqui do nosso curso de Matemática Básica. Aulão sensacional, muito importante, pois é hoje que tem aquela quebra na matemática. Muita gente, quando começa a ver a aritmética e tudo mais, adora a matemática, ama a matemática, sabe fazer a tabuada, sabe efetuar adição, subtração, multiplicação. Nem sempre sabe efetuar divisão, radiciação e potenciação. Porém, a aritmética costuma ser mais bem aceita por todo mundo. Porém, quando a gente começa a falar de álgebra, a galera buga, a galera fica bugadaça. Misturou letra com número, aí ferrou tudo. A matemática costuma ser bonita para as pessoas quando trabalha só com um numerozinho bonitinho, expressões numéricas. Colocou a letra no meio, colocou uma expressão algébrica, aí já era. O pessoal fica bugado, ninguém entende mais nada de matemática. Pelo menos, esse é o tipo de reclamação que eu recebo constantemente. Mas, como você já sabe, eu sou o Procópio, o desbugador da matemática. Então, por isso, hoje eu vou desbugar o seu cérebro e vamos começar. Vamos apresentar a vocês as expressões algébricas. Uma introdução à álgebra, à generalização, que é muito importante a gente conseguir traduzir coisas que estão escritas em língua portuguesa ou qualquer outro idioma para a linguagem matemática. E a álgebra ajuda muito a gente a fazer esse tipo de tradução, digamos assim. Coisas que estão escritas em português, probleminhas escritas, a gente pega lá, algebriza, equaciona e resolve aquele problema. É sensacional, é uma ferramenta poderosíssima que foi desenvolvida ao longo de vários séculos. Começou lá atrás na Grécia com Euclides e com os matemáticos gregos. Mas, do jeito que a gente conhece hoje, a gente deve muito disso da álgebra a um matemático francês chamado François Viette. Beleza, pessoal? François Viette, que é do século XVI, por ali. Tranquilo, então? Demos aqui a nossa introdução. Deixa eu ver o que a galera anda falando aqui nos nossos comentários. Olha aí. Quero dar um alô para Então, é isso, galera. A gente hoje vai fazer uma introdução. É um nível de expressão algébrica mais básico de todos. Então, a gente vai falar nessa aula de hoje sobre uma definição, explicar mais ou menos como é que funcionam as coisas nas expressões algébricas, calcular também o valor numérico de expressões algébricas. Na próxima aula, falaremos de monômios, polinômios, mas tudo isso com abordagem básica. Abordagem de matemática básica não é ainda uma abordagem mais aprofundada que nós veremos mais adiante no curso de matemática do ensino médio. Beleza? Combinado? É isso. São 18 horas e 59 minutos. Está na hora da gente começar aqui o nosso aulão. E você já sabe como as coisas funcionam aqui no Matemática Rio. Então, aulão vai começar agora para vocês. Vou mudar aqui. Inclusive, se você está me assistindo agora, hoje é dia 17 de abril de 2018, a nossa turma de abril começou ontem. É isso aí. Se você entrar no nosso site matematicahio.com.br, você tem tempo ainda de começar na nossa turma de abril com planos de estudos, simulados com ranking, monitoria, muita coisa bacana, aulas ao vivo sensacional. Beleza? Então, a gente está também lá desenvolvendo um curso de matemática do ensino médio fantástico para vocês, para que todo mundo mite em matemática. Beleza, galera? Vamos começar, então, o nosso aulão? Beleza. Então, vamos lá. Você já sabe como é que funciona. Vem comigo. Olha aí. Vamos lá. Pimba! O nosso curso de matemática básica sempre começa com um desafio. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, escrever meu nome para ver se está tudo certo. Sempre dá uma bugadinha inicial. Agora deve estar tudo bem. Pronto. Tudo funcionando. Beleza? Vamos lá. Vamos começar, então, aqui essa nossa aula. Olá. Meu nome é Rafael Procópio. Mais uma aula aqui do nosso curso de matemática básica. hoje trabalhando com expressões algébricas, um tema muito importante que a galera buga. Misturou letra com número, já era. Trava o cérebro de muita gente. Para isso, existe Procópio, o desbugador da matemática, para desbugar o seu cérebro. E como é tradição no nosso curso, começamos com um desafio aqui para vocês. Vamos ler juntos? Olha só. Num campo de futebol, a medida do comprimento das linhas laterais tem 42 metros a mais que a medida da largura das linhas de fundo. Escreva uma expressão algébrica que traduza o perímetro e a área desse campo de futebol para a linguagem matemática. Caraca, Procópio. Buguei. Ao final dessa aula, você será capaz de resolver esse nosso desafio e várias outras questões envolvendo expressões algébricas. Beleza, galera? Então, está aí o nosso desafio inicial. No final da aula, a gente volta para ele. E agora, a gente dá prosseguimento à nossa aula aqui, trabalhando um pouquinho com como funcionam as expressões algébricas. Elas servem, basicamente, para a gente traduzir coisas que estão escritas em língua portuguesa normalmente para a linguagem matemática ou, então, traduzirmos algum problema de geometria, de cálculo geométrico também para a linguagem algébrica. Álgebra, que é a coisa da matemática, o campo da matemática que generaliza as coisas, que trabalha normalmente com números e letras, tudo misturado. E aí, você vai ver hoje como essas coisas funcionam. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Da língua portuguesa à língua matemática. Então, na língua portuguesa, se eu falo assim, o dobro de 3. Como é que você escreveria isso em linguagem matemática? O dobro de 3, 2 vezes 3. Então, vou colocar aqui assim, 2 vezes o 3, que a gente sabe que isso dá igual a 6. Mas, traduzindo aquilo ali apenas para a linguagem matemática, eu vou colocar apenas 2 vezes 3. Beleza? Vamos continuar completando esses quadrinhos aqui. O triplo de 5. Triplo de 5 é 3 vezes 5. É muito fácil, muito simples. Agora aqui, o produto de 4 e 7. O produto em matemática é multiplicação. Então, o produto de 4 e 7 é 4 vezes 7. Tranquilinho. A metade de um número. Aí aqui, começa a complicar um pouquinho mais, né? Porque, repara, aqui a gente só está trabalhando com número, transformando coisas de língua portuguesa para a linguagem matemática, mas apenas com expressões numéricas, né? Expressões numéricas envolvem apenas números. Agora, a gente vai começar a escrever as expressões algébricas. Repara só, a metade de um número, ele me diz qual é esse número? Não. Então, se eu não sei que número é esse, eu costumo, normalmente, representá-lo com uma letra. Em matemática, pode ser qualquer letra, né? Eu posso representar com A, B, C, D, tanto faz. Só que, normalmente, quando a gente tem que generalizar alguma coisa, a gente usa as letras do final do alfabeto. É isso aí. Então, a gente usa, normalmente, X, Y e Z. Pode usar, também, letras do alfabeto grego, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou usar o X, beleza? Que é a letra normalmente utilizada para generalizar as coisas. Então, a metade de um número, eu sei que número é esse? Não. Mas eu sei que eu quero calcular a metade dele. Então, a metade de um número, que eu não sei qual é, vai ser X dividido por 2. que eu posso escrever de várias maneiras. Eu posso escrever aqui, também, assim, X, dois pontinhos, dois. Que os dois pontinhos significam divisão. Então, na forma de fração, X sobre 2, ali, como eu coloquei aqui, X barra 2, está escrito na forma de fração. Ou, nessa forma aqui, X dividido por 2, serve também, dá no mesmo, né? E aí, dessa forma, eu escrevi uma expressão algébrica, eu traduzi da língua portuguesa para a língua matemática. Que legal, hein? Repara que uma matemática, então, é uma forma da gente se comunicar também. É uma linguagem, é incrível, sensacional. Agora, aqui, um número acrescido de duas unidades. Eu sei que número é esse? Não. Mas eu sei que, se eu não conheço esse número, eu posso batizá-lo com alguma letra. Vou chamar de Z, por exemplo. Z. Então, é um número, que eu não sei qual é, acrescido, ou seja, somado, né? De duas unidades. Z mais 2, por exemplo. Pode ser qualquer letra. Então, vou colocar aqui, Z mais 2, beleza? Agora, aqui embaixo, a soma da metade de um número com a quinta parte dele. Caraca, Procópio. Agora, buguei. Não tem problema. Para isso, tem Procópio, o desbugador, para desbugar a sua mente. A soma da metade de um número com a quinta parte dele. Metade de um número, a gente já sabe como representar. Seria, por exemplo, x sobre 2, beleza? Então, vou colocar aqui assim, x sobre 2. Isso é a metade de um número. Essa metade está sendo somada com a quinta parte desse mesmo número, que eu não sei qual é, batizei de x. Então, vou somar com o x dividido por 5, que é a quinta parte dele. Então, repara. A soma da metade de um número, x sobre 2, com a quinta parte dele. Olha, a quinta parte é você pegar esse número e dividir por 5. Caraca, Procópio. Muito legal. Muito obrigado por desbugar a minha mente. De nada. Vamos ver agora aqui embaixo. A soma de dois números. Caraca. E agora, dois números? Eu não sei nem qual é um e nem qual é o outro. Então, eu vou batizar, nesse caso, com duas letras diferentes. Posso chamar, por exemplo, de x e y, beleza? Um número vai ser x e o outro vai ser y. Pode ser também a e b, tanto faz. O batismo do número é você quem sabe, a não ser que o exercício lá obrigue você a batizar de x ou de y, ou qualquer que seja a letra, beleza? Mas aqui, quando está em aberto, você batiza como você quiser. Então, nesse caso, por exemplo, para diferenciar um pouquinho, eu vou batizar de a e b, beleza? Então, ali está dizendo o seguinte. A soma de dois números. Um dos números é o a, somado com o outro número, que é o b. Você vai achar estranho, né? Porque a gente fala assim, número a, olha aqui, número a e número b. Mas, Procópio, aquilo ali não é letra? Sim. No nosso alfabeto, língua portuguesa, em qualquer outro idioma, aquilo ali são letras. Na matemática, essa parte literal, né? Que é a parte que envolve letra, ela representa, na verdade, um número, né? Porque o a e o b estão fazendo papel de um número. Então, é por isso que a gente fala número a e número b, beleza? É meio estranho, é meio contra intuitivo. A gente dá uma bugadinha, mas é assim que funciona. Número a e número b, beleza? Número x, número z, é assim que funciona. Por mais estranho que possa parecer. O produto de dois números. O produto de dois números. Não sei qual é um número, não sei qual é o outro. Posso chamar de x e y, por exemplo. Então, o produto de dois números pode ser, por exemplo, aqui, ó, x vezes y, que eu posso escrever aqui também como x e y, simplesmente. Simplesmente x e y. Agora, perceba, quando não aparece nenhum símbolo entre duas letras, as duas letras estão juntinhas ali, como acontece nesse caso, por exemplo, x e y. Tenho duas letras juntas numa expressão algébrica qualquer, né? Fica subentendido que eu tenho uma multiplicação entre essas duas letras. É assim que acontece. Caraca, Procópio, muito maneiro. Pois é. Então, agora você já sabe. Nunca se confunda. Duas letras estão juntas e não há nenhum símbolo de operação aritmética entre elas. Elas estão necessariamente se multiplicando. Se estiver dividindo, então, é necessário que se faça a simbologia adequada. Coloque dois pontinhos ou coloque x sobre y, beleza? Se estiver somando, você vai colocar x mais y. Se estiver subtraindo, x menos y. Mas, se estiverem juntas, como nesse caso aqui, ó, x e y, elas estão multiplicando, beleza? Isso é muito importante a gente saber também. Então, repara que, nesse caso, agora, eu preenchi esse quadrinho que eu coloquei para vocês aqui para fazer uma introdução às expressões algébricas, beleza? Então, repara aqui. Primeiro, eu comecei com expressões numéricas envolvendo apenas números para, daí, a gente começar a generalizar a metade de um número x sobre 2. O número acrescido de duas unidades z mais 2. A soma da metade de um número com a quinta parte dele, x sobre 2, mais x sobre 5. A soma de dois números, a mais b. O produto de dois números, x vezes y, ou simplesmente, xy. Beleza, galera? Então, ó, muito importante isso daí. Aqui embaixo, eu vou colocar aqui uma definição para vocês do que é um termo algébrico. Termo algébrico também é conhecido por aí como monômio. Mas a gente vai falar melhor sobre isso na próxima aula. Só é importante a gente falar aqui que, sempre quando a gente tem um termo algébrico ou monômio, ele tem a parte literal e tem a parte numérica, que também é chamada de coeficiente. Vamos ler o que está escrito aqui. O termo algébrico é indicação de produto entre variáveis. As variáveis são as letras, é a parte literal. Beleza? Então, por que é variável? Porque o valor do A e do B, eu não sei quanto é, e ele pode assumir qualquer valor dependendo do que eu queira calcular ali, né? Então, por isso que é um valor variável. Quando ele pode assumir apenas um único valor, aí eu chamo de incógnita. Quando ele pode assumir vários valores, eu chamo de variável. Está claro para você isso daí? Então, a indicação de produto entre variáveis, que são as letras ou a parte literal, ou um produto entre números reais, números, que são os coeficientes ou a parte numérica, e essas variáveis aí. Então, pode envolver apenas letras ou pode envolver números e letras, sempre com uma indicação de produto, de multiplicação entre esses números e letras aí. Beleza? Repara só comigo, que 5AB, nesse exemplo aqui, 5AB, isso daqui é um termo algébrico. Caraca, Procopio, mas tem três coisas ali. Tem o 5, tem o A e tem o B. Não seria, então, três termos? Não. Não. 5AB, isso aqui, é diferente, por exemplo, de 5 mais A mais B. Se eu estivesse somando dessa forma aqui, aí sim seriam três termos. Beleza? Mas não acontece. Repara que está multiplicando. Como eu falei, quando não existe nenhum símbolo aritmético entre um número e uma letra, ou duas letras ali, é porque há uma multiplicação. Então, 5AB, por exemplo, aqui é a mesma coisa que 5 vezes o A vezes o B. Beleza? Multiplica tudo. Se está tudo se multiplicando, aquilo vira um único termo. Tranquilo, pessoal? Então, 5AB é um termo algébrico. E aqui eu posso determinar quem é a parte literal e quem é o coeficiente. Beleza? Então, parte literal desse termo algébrico aqui, AB. São as letras, são as variáveis daquele termo algébrico ali. E o coeficiente é o número, é a parte literal, que é o 5 nesse caso aqui, né? 5. Tranquilão. Caraca, Procopio, é muito fácil, muito simples. Pois é. E isso aqui é muito importante a gente aprender a determinar quem é a parte literal, quem é o coeficiente, para ajudar a gente mais adiante quando for resolver uma equação, por exemplo. Uma equação do primeiro grau, ou do segundo grau, ou do grau que seja. Tranquilo? Agora aqui, eu tenho esse termo algébrico, menos x². Caraca, Procopio, como é que funciona isso daí agora? Não tem nenhum número ali. Beleza. Então, a parte literal, você vai concordar comigo, é x². x², que é a mesma coisa que x vezes x. Beleza? E o coeficiente? Hum, não aparece nenhum número ali na frente do x, né? Está só o sinal de menos. O coeficiente é só o menos? Não. Não. É muita calma nessa hora. Repara aqui comigo, perceba comigo aqui, que quando não aparece nenhum número ali na frente, é porque está subentendido que é o 1. Por que é 1, Procopio? Olha só. 4 vezes 1, você concorda comigo? Que é igual a 4. Se eu fizer 5 vezes 1, isso é igual a 5. Repara que o 1, ele é um elemento neutro na multiplicação. A gente falou isso nos vídeos de multiplicação aqui do canal. Se eu pegar, por exemplo, n vezes 1, um número qualquer, é igual a n. Repara que basta eu ignorar a existência daquele 1, porque ele é um elemento neutro. Ao mesmo tempo, se eu pegar x vezes 1 ou x², vezes 1 é o próprio x². Tranquilo? Então, o 1, eu não sou obrigado a escrevê-lo ali na frente. É por isso que quando não aparece nenhum número, eu não posso colocar que é zero. Porque o zero, ele é um elemento nulo, ele anula o produto. Se ali fosse zero, se eu considerasse o coeficiente como sendo zero, zero vezes x² seria zero a resposta. Iria eliminar o x² aqui. Então, o coeficiente só pode ser igual a 1 nesse caso. Como tem o menos ali na frente, menos 1. Beleza? Muito importante isso daqui para vocês. Não vá se confundir com isso aqui. Espero que tenha ficado claro para você isso daí. Eu expliquei bem detalhadamente, bem didaticamente para você. Agora aqui, eu tenho uma fração. Caraca, Procopio, tem uma fração? Como é que funciona isso daí? Repara que eu só tenho parte literal no numerador da fração. O denominador tem apenas um número aqui, que é o 2. Beleza? Então, nesse caso, tranquilão, eu consigo determinar. Mais adiante, a gente vai ter vídeo aqui sobre frações algébricas, que é uma outra consequência de quando a gente estuda as expressões algébricas, quando tem letra no denominador também, que é um pouquinho diferente. Aqui, nesse caso, não. Só tem letra no numerador e está sozinho ali o B, ou está multiplicando por menos 1, no caso aqui, resolvido sem problema algum. Então, a parte literal é o B. Apenas o B ali, né? E o coeficiente? O coeficiente vai ser quem aqui? Menos B sobre 2. Repara que na frente do B está o menos 1. Concorda comigo? Menos 1 sobre 2 aqui. Isso configura um único número, um único coeficiente, que é o menos 1 sobre 2. Acabou aqui. Caraca, Procopio, pode ser uma fração, um coeficiente? Então, pode, sem problema algum. Uma fração representa um número tranquilaço. Beleza? Agora aqui, repara que eu tenho uma fração já um pouquinho maior, o numerador. Repara que ele é um único termo algébrico, porque está multiplicando, não tem nenhum sinal. É porque é 3 vezes x² vezes o y. E tudo isso está sendo dividido por 4. Então, a parte literal, aqui em cima, no numerador, é x²y, que, como você já sabe, é uma multiplicação. x² vezes y. Beleza? Não tem nenhum sinal. É porque configura uma multiplicação produto. E o coeficiente? Muito fácil, muito simples. É só pegar os números aqui. 3 quartos. 3 sobre 4. Da mesma forma que eu peguei o menos meio ali em cima, que eu vou pegar o 3 quartos. E acabou aqui. Tranquilaço. Eu espero que você tenha compreendido essa parte aqui do termo algébrico, porque é muito importante para matérias futuras, para a gente determinar que é um coeficiente, a parte literal, e também na hora de resolver, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. que é o que a gente vai ver agora. Deixa eu apagar aqui. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Vou voltar aqui para cima. E agora aqui a gente vai calcular, vai aprender como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Muito importante também. Repara que sempre quando a gente tem uma equação ou está resolvendo uma função em matemática mais avançada, matemática do ensino médio, a gente precisa o tempo todo calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. É ou não é? Pois é. Então, isso daqui é uma matéria deveras importante. Gostou do vocabulário aí, né? Para calcularmos o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituirmos cada variável por um número a ela atribuído e efetuarmos as operações que estão indicadas. É muito fácil, muito simples. Então, eu indico uma expressão algébrica, digo qual é o valor da parte literal e aí substitui e calcula. Repara comigo, vamos fazer o exemplo aqui. Eu separei três exemplos para ficar muito fácil, muito simples de você compreender. Olha aqui. O primeiro exemplo, está aqui a letra A, é para você calcular o valor numérico de 2x para quando o x é igual a 5. Repara, eu tenho aqui o coeficiente, que é o 2, tenho a parte literal, que é o x, e estou dando para você o valor do x. O x é igual a 5. E aí, eu quero saber o valor numérico dessa expressão algébrica para quando o x é igual a 5. Então, é muito fácil, muito simples. 2x, isso aqui, 2x, é a mesma coisa que duas vezes o x. Eu estou multiplicando aquele número, aquele coeficiente, pela sua parte literal. Então, aqui eu vou ter o seguinte. Na hora que eu substituir o x por 5, repara, x é igual a 5. Então, no lugar do x, eu posso colocar o 5. Tranquilaço. Muito fácil, muito simples nesse caso. Então, aqui vai ficar 2 vezes o x, que vale 5. Então, 2 vezes 5. Simplesmente, é uma troca simples, rápida e prática. 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, 2x, para quando o x é igual a 5, vale 10. Caraca, para a cópia, é só isso? Pois é, pura e simplesmente isso. O que vai mudar ali, de acordo com as expressões algébricas que você vai receber, é o nível de dificuldade das expressões, para poder você substituir mais letras e calcular com potência, com radiciação. Mais para frente, a gente vai ver isso melhor e trabalhar mais esse tipo de coisa. Agora, aqui a letra B. O valor numérico dessa expressão aqui, x sobre 2, mais x sobre 5, para quando x é igual a 10. Mesma coisa. É igual, Procópio? Pois é. Onde aparecer o x, eu troco por 10. Porque ele está me perguntando, mas por que 10, Procópio? Porque foi dado para a gente, está sendo perguntado, o valor numérico para essa expressão para quando x é igual a 10. Poderia ser igual a 5, igual a 1 milhão, igual a menos 0,5? Poderia. Só que não é a pergunta. A pergunta é para quando x for igual a 10. Beleza? Assim que funciona. Então, ele me deu uma ordem aqui para eu calcular o valor numérico dessa expressão para quando x for igual a 10. Mas de onde surgiu esse 10? Surgiu do problema. Não fui eu que dei, foi o problema que me pediu. Beleza? Se ele pedisse 0,5, no lugar do x, eu colocaria o 0,5 e assim por diante. Não tem por que se atrapalhar. É dada uma ordem, a gente executa essa ordem aqui. Então, essa expressão algébrica, x sobre 2 mais x sobre 5, onde aparecer o x, eu coloco 10. Então, vamos lá. Repara aqui, o primeiro termo, repara que agora eu vou falar termos. O primeiro termo é x sobre 2. Então, aqui vai ficar 10 sobre 2. Compreendeu? No lugar do x, eu coloquei o 10, porque o x é igual a 10. Se é igual, eu posso substituir. Mais, que é esse mesmo mais aqui, aí eu tenho a outra fraçãozinha ali, x sobre 5. Ou seja, nesse caso, quando x é igual a 10, vai ficar 10 sobre 5. E agora, tranquilaço de resolver. Repara comigo, 10 dividido por 2, consigo simplificar, isso dá igual a 5. Mais, aqui, 10 dividido por 5, também dá para simplificar, 10 dividido por 5, dá 2. Muito fácil, muito simples. E aí, 5 mais 2 dá 7. E resolvemos o valor numérico de x sobre 2 mais x sobre 5 para quando x é igual a 10, isso vai ser igual aqui a 7. O valor numérico dessa expressão algébrica é igual a 7. Beleza, pessoal? Tranquilaço. Não tem com o que se preocupar. Repara que não é muito difícil, é só substituir a letra pelo número, pelo valor correspondente. Tranquilo? A letra C aqui é um pouquinho mais complicada. Deixa eu botar mais para baixo um pouquinho. porque trabalha com uma expressão algébrica um pouquinho maior. Repara que eu coloquei de propósito essa expressão algébrica aqui. Isso daqui, quando a gente for aprender equação quadrática, equação do segundo grau, isso daqui é o discriminante. O discriminante delta é b² menos 4ac. Talvez alguém que esteja me assistindo já conheça isso daqui, já tenha ouvido falar da fórmula de Bhaskara que trabalha também com o discriminante. Então, aqui, nesse caso, é uma expressão algébrica que será muito utilizada futuramente. Então, há vários tipos de expressões algébricas. Basta ter vários termos ali que você, um ou mais termos, que você tenha uma expressão algébrica nessa forma aqui. Então, vamos lá. O valor numérico de b² menos 4ac para quando o A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 5. Então, novamente, onde aparecer as letras, eu troco pelos valores correspondentes. Não tem erro. Não tem como errar isso daqui. Beleza, pessoal? Olha só. O A vale 2. Eu já boto 2 aqui na frente, Procópio? Não, porque aqui na frente está b². b², eu vou colocar o valor do b. Concorda comigo? Então, eu vim aqui para o b. O b vale menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3². Ah, então é assim, menos 3². Não. Muita calma nessa hora. O b vale menos 3. Repara que, se eu colocar assim, se eu escrever dessa forma, está errado, porque o menos não está sendo elevado ao quadrado. Tem que ficar entre parênteses. Beleza? Agora, sim, menos 3², eu garanto que tanto o menos quanto o 3 estão elevados ao quadrado ali. Ou seja, eu peguei, de fato, o valor do b e elevei ao quadrado. Tranquilo? Coloco entre parênteses quando eu tiver números negativos, quando eu tiver fração. É muito importante isso daí. Beleza, pessoal? Então, b², no lugar do b, coloquei o menos 3, menos 4, vezes o valor do a, quanto vale o a? Vale 2. Beleza? Vezes o valor do c. Quanto vale o c? Vale 5. Então, coloco aqui. Concluiu aí comigo? Repara só. Aqui, é a mesma coisa que o b². Certo? Esse menos 4 é da fórmula. Está lá, menos 4, vezes o valor do a. Está aqui. O valor do a, vezes o valor do c. b² menos 4ac. b² menos 4ac, coloquei correspondente. Olha aqui. O b vale menos 3. Então, coloquei o menos 3 aqui, que está ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 5. Eu não posso me confundir na hora de substituir isso na expressão algébrica que foi dada. Opa, apaguei demais. Beleza? Agora, é só a gente calcular isso daqui. Vamos calcular? Muito fácil, muito simples. Quanto vai dar isso daqui, então? Olha só. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Eu multiplico o número por ele próprio. E menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. 3 vezes 3 dá 9. Então, dá positivo, já que menos vezes menos vai dar mais. e 3 vezes 3 vai dar 9. Preciso escrever aquele mais, Procópio? Não. Basta colocar o 9zinho aqui. 9 está subentendido que tem o mais ali na frente. Beleza? Então, 9 menos, repara aqui, esse menos está multiplicando com esse 2 que é positivo e com esse 5 que é positivo também. Então, basta conservar o menos, já que menos com mais dá menos, com mais de novo vai continuar dando menos. Agora aqui, 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, 4 vezes 2 aqui dá 8. 8 vezes 5 dá 40. 9 menos 40. E agora? Agora fica muito fácil, é muito simples. Se eu tenho 9 reais, mas eu devo 40, trabalhando com dinheiro para ficar mais fácil, então, eu devo 31 reais. Paguei parte da minha dívida, devo 31. 9 menos 40 vai dar menos 31. Beleza? A gente efetua a subtração e coloca o sinal do maior módulo. O número que tem o maior módulo aqui é o menos 40. O módulo do menos 40 é o 40, que é maior que 9. E o sinal dele é negativo. 9 menos 40, menos 31. E assim, a gente calculou o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, que é muito importante e que a gente vai utilizar várias vezes em outras oportunidades. Beleza, pessoal? Então, falamos aí do valor numérico das expressões algébricas. É muito importante. E agora? Agora a gente já pode passar a resolver algumas questões. Já falei. Já fiz o desafio inicial, que a gente vai voltar para ele depois. Já dei uma definição bacana aqui de como funcionam as expressões algébricas e também falei do termo algébrico para vocês aqui. Falei do valor numérico das expressões algébricas. Acabamos de ver isso. E agora vamos resolver algumas questões. Vamos lá? Olha aqui. A primeira questãozinha que eu separei para vocês. Resolva junto comigo. Vamos lá? A expressão que representa a metade do sucessor de um número natural N é qual? Caraca! Letra A, B, C ou D. Pause o vídeo, tente fazer, que eu venho agora com a solução. Olha só. A metade do sucessor de um número natural N. Vamos lá. O número natural N. Eu vou colocar aqui o N. O sucessor dele é o número que vem logo a seguir. Ou seja, é o N mais 1. Tranquilo? E aí eu quero saber a metade desse número, a metade do sucessor de um número natural N. Então, a metade desse número vai ser quando eu dividi-lo todo ele por 2. Beleza? Procópio, eu não posso escrever simplesmente N mais 1 sobre 2 aqui assim? Não. Porque eu estou calculando a metade daquele sucessor todo. N mais 1, todo ele tem que estar sendo dividido por 2. Eu não posso colocar apenas o 1 dividido por 2 aqui, porque eu estou ignorando aquele N ali e vai estar equivocado. Ou então, se você colocar assim, N sobre 2 mais 1, também está equivocado. Não posso. Ou seja, já não pode ser a letra A. Assim como não pode ser a letra C. Pode ser a letra D, Procópio? Também não. Está errado, porque N mais 2 não é o sucessor do N. Vai ser dois números após aquele número natural N ali. Então, a única forma de estar correto é você considerando ali o N somado com o seu sucessor e dividindo todo aquele número ali por 2. N mais 1, tudo isso dividido por 2. Repara que o traço de fração está pegando tanto no N quanto no 1. Então, N mais 1 sobre 2 é a resposta da letra B. Letra B de beleza. Compreendi a solução do Procópio. Explicação. Show de bola. Vamos fazer mais? Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer mais. agora essa daqui. O perímetro do triângulo que está aqui embaixo é qual? Então, eu quero saber o perímetro. Primeiro, eu tenho que saber o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados. É o contorno da figura. Beleza? Então, basta eu pegar a medida de cada ladinho aqui e somar todo mundo. Beleza? Aqui vai ser o seguinte, então. Olha só. Um dos lados vale 2x mais o outro lado que vale 3x mais 2 mais o outro lado ali que vale 5x menos 1. 5x menos 1. Isso daqui vai ser igual a quanto? Agora, perceba. Quando eu tenho termos semelhantes, a gente vai se aprofundar sobre termos semelhantes em uma próxima aula, mas aqui eu já vou falar para vocês. Quando eu tenho termos semelhantes, ou seja, termos algébricos que têm a mesma parte literal, aqui é x que tem o mesmo grau, que é o grau 1. Aqui é x que tem o mesmo grau, que é o grau 1. E aqui é x também que tem o grau 1. Vou me aprofundar sobre isso em uma próxima aula. Mas aqui é o seguinte, a mesma parte literal igualzinho, x e os expoentes aqui do x são iguais também, eu posso fazer a conta com eles. Então, por exemplo, se eu tenho 2x em uma mão, 3x em uma outra mão e 5x em cima da mesa, digamos assim, quanto x eu vou ter no total? Eu posso somar esse x, concorda comigo? Então, no total eu vou ter 10x. 2x mais 3x dá 5x, mais 5x de novo, dá 10x. Beleza? E também aqui, essa parte que tem apenas números, beleza? Aqui, apenas tem número, não tem parte literal alguma. Eu também posso fazer a conta com esses números aqui. 2 menos 1 dá 1. Muito fácil, muito simples. Então, mais 1 aqui. 10x mais 1 é o resultado do perímetro desse triangulinho aqui. Beleza, pessoal? Então, a resposta aqui é a letra A. De A, eu estou maluco para mandar bem na matemática e estou indo junto com o Procópio rumo ao meu sucesso. Olha aí. Vamos fazer mais? Como sempre, fazendo mais. Vamos lá. Dado o retângulo abaixo, calcule a expressão algébrica para o seu perímetro, a sua área e depois ainda peça o seguinte, com base nas respostas acima, calcule o perímetro e a área desse retângulo quando o x for igual a 2 e quando o y for igual a 5. Procópio, agora dificultou um pouco. Vamos lá. Vou desbugar a sua mente. Olha só. Aqui é o seguinte. Primeiro, vamos calcular a expressão que gera o perímetro desse retângulo aqui. Primeira coisa que eu tenho que saber. Um retângulo é um quadrilátero e os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida, ou seja, se aqui vale 3y, esse lado aqui, se esse lado aqui vale 3y, esse lado oposto aqui de cima tem a mesma medida, vai valer 3y. Tranquilo? A mesma coisa acontece com o outro ali. olha só. Se aqui vale 4x, esse outro lado oposto também vale 4x. Agora, perceba, o perímetro é o somatório daquilo tudo. Concorda comigo? Então, vamos lá. Olha só. eu vou ter 3y mais 3y mais 4x mais 4x. Só sumei todos aqueles valores ali. se eu quisesse fazer diferente também percebendo que tem lados opostos iguais, eu poderia fazer 2 vezes 3y, assim, 2 vezes 3y mais 2 vezes 4x. Vai dar a mesma coisa. Olha aqui. 2 vezes 3. eu posso fazer a conta com aqueles coeficientes ali. 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. Então, aqui vai dar 6y mais 8x. Beleza? E aí, eu tenho coeficiente 6 e 8 e a parte literal aqui, y e também o x. Beleza, pessoal? Então, essa daqui é a expressão algébrica que calcula o perímetro daquele retângulo. 6y mais 8x. Beleza? E a área? A área de um retângulo é a base dele multiplicada pela altura. Beleza? Então, a área desse retângulo aqui vai ser a base, que é 3y, multiplicada pela altura que é 4x. Beleza? E aqui, agora, repara que está todo mundo se multiplicando. Então, eu posso muito bem pegar esse 3 aqui e multiplicar pelo 4. Dessa forma aqui, aplicar um negócio na matemática que é trocar a ordem. A ordem dos fatores não altera o produto no caso da multiplicação. É ou não é? Ou seja, eu posso reescrever aquilo ali como sendo 3 vezes 4 vezes y vezes x, por exemplo. E aí, eu teria o seguinte, 3 vezes 4, 12. E y vezes x dá yx. Repara que deu um único termo. 12yx. E aí, eu já consigo responder agora a perguntinha de baixo. Com base nas respostas acima, calcule o perímetro e a área desse retângulo para quando o x for igual a 2 e o y for igual a 5. Então, o perímetro vai ser o seguinte, 6y mais 8x. No lugar do y, eu coloco 5 porque o y vale 5 e no lugar do x, eu coloco 2. Então, vai ficar 6 vezes 5 mais 8 vezes 2. Repara comigo, aqui vai dar 30. Aqui, então, aqui dá 30. Aqui dá 16. E 30 mais 16, muito fácil, muito simples, isso vai dar igual a 46. Eu não coloquei nenhuma unidade de medida, então, simplesmente, 46 é a resposta. E a área? Vou fazer aqui de uma outra cor. A área, a mesma coisa, 12yx. No lugar do y, eu coloco 5. No lugar do x, eu coloco o 2. Muita calma nessa hora. Está todo mundo se multiplicando. Então, vai ficar 12 vezes o valor do y, que é 5, vezes o valor do x, que é 2. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 2, 120. Então, a resposta aqui vai ser área igual a 120. Então, o perímetro deu 46 e a área deu 120. Beleza, pessoal? Tranquilaço. Já entendemos, então, como é que funciona para a gente pegar essas expressões algébricas e transformar de uma linguagem da língua portuguesa ou de uma linguagem geométrica para a linguagem algébrica, para a álgebra. Beleza? Vamos fazer mais? Tem mais aqui para a gente fazer. Está aí, mais uma para a gente fazer aqui. Esse problema é um problema clássico que sempre vai cair quando a gente vai trabalhar com expressões algébricas. Você sempre vai ter que resolver um probleminha desse aqui, que é o problema de estacionamento de quantidade de rodas. Vamos lá. No estacionamento de um shopping center, há x carros de passeio e y motocicletas. Escreva a expressão algébrica que calcula o número total de rodas desses veículos, sem contar com um step. Então, são as rodas que estão lá tocando no chão, digamos assim. Então, repara comigo. Um carro, ele tem quatro rodas. Então, vamos botar aqui. Vamos escrever aqui assim. um carro tem quatro rodas. São quantos carros? Não sei. Ele não me fala. Ele fala aqui que são x carros. Ele não me dá a quantidade exata. Ah, são 300 carros. Ele não fala. Ele fala que é uma quantidade x. Então, se o carro tem quatro rodas e eu quero saber o número de rodas, quantas rodas de carro eu vou ter? Quatro vezes a quantidade de carro, que é x. Então, pessoal, é 4x. Está aqui. 4x é a quantidade de rodas de carro e de moto. A moto vai estar aqui embaixo. Vou botar aqui. Moto. A moto, ela tem duas rodas. E quantas motos tem nesse estacionamento? Y. Então, vai ser duas rodas multiplicado pelo número de moto, que é y, ou 2y. Beleza? Está aqui. 4x e 2y. Agora, pegando esses dois aqui e juntando, para saber a quantidade total de rodas, ele não quer saber especificamente do carro e da moto, ele quer saber o total de rodas. Então, vou ter que somar a roda dos carros e as rodas das motos. Logo, vai ser aqui, total 4x mais 2y. Transformei em uma expressão algébrica. Olha aí. Esse é o total de rodas. e se ele me falasse assim, beleza, Procópio, imagina que agora, então, nós temos 250 carros e, sei lá, 27 motos. E aí? Repara aqui, que 250 carros, eu teria, então, o x igual a 250 e 27 motos, eu teria o y igual a 27. E aí, eu poderia calcular especificamente quantas rodas tinham no total, porque agora, eu vou calcular o valor numérico dessa expressão algébrica aqui. 4x mais 2y. Trocando, então, o valor do x por 250 e o valor do y por 27, eu teria 4x 250 mais 2x 27. Ou seja, 4x 250 dá 1.000 e 2x 27, o dobro de 27, dá 54. No total de rodas, então, 1.054 rodas. Beleza? Tranquilaço. É assim, então. Ele não pediu essa partezinha que eu fiz em vermelho. Ele apenas solicitou ali para dar a expressão algébrica. Escreva a expressão algébrica. Eu apenas coloquei um exemplo para a gente poder calcular o valor numérico daquela expressão algébrica ali. Está claro para você? Beleza, né? Tranquilinho. E, finalmente, eu separei agora aqui uma questão do Enem. Como que o Enem cobra esse tipo de conhecimento? Olha aqui. Vamos lá. Vamos ler junto essa questão aqui do Enem de 2012. Olha só. Questão 141. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento, x, no comprimento, e y, na largura. A expressão algébrica, olha aqui, expressão algébrica, que representa a área do forro após ser lavado, é 5 menos x vezes 3 menos y. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por qual expressão algébrica? Repara que a resposta é dada apenas na expressão algébrica. Ele não me dá o valor exato ali, não calcula o valor numérico da expressão algébrica. Ele apenas quer que eu descubra, então, qual é a área perdida do forro. Repara comigo que essa área perdida, então, vai ser a área total desse forro aqui, menos essa áreazinha aqui. Beleza? Aliás, menos essa outra área aqui, menos essa área aqui. Quando eu pegar a área total e subtrair dessa área que eu botei em azul, eu vou ter exatamente o valor dessa região aqui que está em vermelho, que é o que me interessa, saber quanto que foi perdido. Então, eu vou resolver isso daqui apenas através da álgebra. Olha só. A área total vai ser igual a 5 vezes 3. Muito fácil, muito simples. Ele me dá o comprimento total aqui e aqui também. Repara, 5 vezes 3. Então, aqui vai ser 5 vezes 3 que é 15. Beleza? Agora, essa áreazinha aqui que está em azul que eu coloquei aqui, ele está me dizendo que a expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado vai ser então essa áreazinha que eu botei em azul, que eu rachurei em azul. É 5 menos x vezes 3 menos y. Então, a área da após, vou botar aqui a área após, assim, só para diferenciar. A área após vai ser 5 menos x vezes 3 menos y. Isso daqui é igual a quanto? Aplicando a distributiva, o 5 multiplica pelo 3 vai dar 15. O menos x vai multiplicar pelo 3 também que vai dar menos 3x. Agora, esse menos y, o 5 multiplica lá pelo menos y que vai dar menos 5y. E o 5 também, aliás, e o x, o menos x vai multiplicar também pelo menos y. Menos vezes menos dá mais. e x vezes y dá xy. Beleza? Agora aqui, eu posso fazer alguma conta com termos semelhantes? Não. Não tem nenhum termo semelhante aqui. Então, o que eu vou fazer agora aqui é pegar a área total, a área total e subtrair da área e subtrair da área após. Pegar a área total e subtrair dessa área aqui que ficou após o tecido ser lavado, o forro ser lavado. Repara comigo, então, que isso vai ser o seguinte. A área total, eu vou fazer de azul e a área após eu vou fazer de vermelho para ficar fácil de enxergar. Olha aqui, 15 foi a área total aqui e aquela área após vai ser quanto? Está aqui. Repara que aqui eu tenho que subtrair. É a área total menos essa área após. Então, vai ser menos tudo aquilo ali. 15 menos 3x menos 5y mais xy. Repara comigo que quando eu fizer esse menos aqui e multiplicar por todo mundo lá dentro, aquele menos ali vai alterar o sinal de todo mundo que está dentro dos parênteses. Se eu tenho um menos ali na frente, ele altera o valor de todo o sinal de todo mundo ali. Então, repara comigo que eu tenho que fazer isso daqui no final das contas. Se eu eliminar os parênteses, é só trocar o sinal da galera. Esse 15 aqui está positivo, ele fica negativo, então vai ser 15 menos 15, beleza? Esse menos 3x aqui vira mais, esse menos 5y vira mais e esse mais xy vai virar menos. Tranquilo? Então, menos xy aqui. Agora, repara comigo que 15 menos 15 dá zero. Simplesmente vai ser eliminado. Aí eu vou ter 3x mais 5y menos xy. Acabou aqui, não tem como fazer mais nada. A resposta aqui, 5y mais 3x menos xy. Dá no mesmo, se eu inverter a ordem aqui, eu posso muito bem reescrever isso daqui como sendo 5y na frente mais 3x menos xy. A ordem não vai alterar o resultado. É ou não é? Então, aqui, a resposta com toda certeza é a letra E. Letra E de eita, compreendi a solução do Procópio e vou sempre junto rumo ao meu sucesso em matemática. Agora é a hora da gente voltar para o desafio. Lembra do desafio no início? Vou fechar aqui. Pimba! Olha o desafio no começo que a gente deixou no começo. Voltamos para o desafio. Vamos lá? Vamos resolver esse desafio aqui. Num campo de futebol, a medida do comprimento das linhas laterais tem 42 metros a mais que a medida da largura das linhas de fundo. Escreva uma expressão algébrica que traduza o perímetro e a área desse campo de futebol para a linguagem matemática. Então, vamos lá. As linhas laterais têm 42 metros a mais do que a linha de fundo. Eu sei qual é a medida da linha de fundo? Não. Então, vou chamar de x. pode ser qualquer letra. Vou botar x aqui apenas por convenção. Ou seja, eu posso dizer que a medida daqui até aqui essa medida eu vou chamar de x. Beleza? E a medida que vai daqui da linha lateral. A medida de toda essa linha lateral aqui, né? Vai ser igual a quanto? 42 metros a mais. ou seja, x mais 42. Agora, com isso, eu já tenho como calcular o perímetro e também a área. Vamos lá. O perímetro. Vou fazer de vermelho o perímetro aqui. O perímetro vai ser o somatório de todos os lados daquele campo. Imagina que alguém vai ter que fazer aquelas linhas ali. então, para contornar o campo, ele vai percorrer quantos metros? Digamos assim, né? Ele vai percorrer o somatório disso daqui. E como o campo é retangular, aqui vale x, aqui vale x mais 42. Beleza? Então, somando tudo isso, repara comigo, eu vou ter duas vezes o x, 2x, mais duas vezes o x mais 42, né? Então, eu peguei aquele problema que estava em língua portuguesa, traduzi para a linguagem matemática. Ainda dá para simplificar mais isso daqui? Dá, porque eu posso pegar esse 2 aqui, multiplicar lá dentro, aplicar a distributiva. Então, o perímetro vai ser 2x mais duas vezes x, dá 2x de novo, mais duas vezes 42, que vai dar 84. E aí, 2x mais 2x dá 4x. 4x mais 84. Olha aí, esse é o perímetro. E a área, Procópio? A área, vamos lá, vou fazer a área de uma outra cor aqui, de verde. A área de um retângulo é a base dele multiplicado pela altura. Então, a área aqui vai ser x vezes x mais 42. e quanto que dá isso? Olha só, aplicando a distributiva de novo, x vezes x, x². Quando eu multiplico o número por ele próprio, ele fica elevado ao quadrado. E x vezes 42, 42x. Acabou aqui, não tem mais o que fazer. Mas, Procópio, ali tem x e ali tem x também. Beleza. Mas, olha aqui, esse x está elevado ao quadrado. Esse x aqui não está elevado ao quadrado. Então, não são termos semelhantes. Beleza? Muita calma nessa hora. Muito cuidado. Dessa forma, então, a gente resolve o desafio. O perímetro é 4x mais 84 e a área é x² mais 42x. Beleza, pessoal? Olha só, que legal. Aprendemos um monte de coisa de forma detalhada, bem devagarzinho, para que todo mundo desbugue a cabeça, tire aquele preconceito que álgebra é muito difícil, que álgebra é isso, que álgebra é aquilo, que quando mistura letra com número as coisas ficam complicadas. Beleza. se fica complicado para você, é só você tentar resolver mais e mais e mais exercícios, mais e mais e mais questões. É a prática que vai te levar à perfeição e esse ditado em matemática é muito verdadeiro. É só você treinar. Treine bastante, assista esse vídeo de novo que você vai, eu tenho certeza, aprender como resolver uma expressão algébrica, como determinar essa expressão algébrica e como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Beleza, pessoal? Como sempre, você já sabe, você não está sozinho, eu estou contigo, até o próximo. Grande abraço, tchau, tchau. Olha só que legal, pessoal. A gente fez um montão de coisa, que maneiro. Deixa eu ver se está tudo certo, não sei nem se está tudo certo. Espero que tenha dado certo e que a gente tenha conseguido tirar a dúvida da galera. Deixa eu ver o que o pessoal anda falando nos comentários. show de bola. É live, é live mesmo, estamos ao vivo aqui. Então, agradeço a Márcia, a Evelyn, o Yu Otozaka, Tiago Figueiredo, Austin, Gabriel Farias, Alexandre, Silvia Leitão. Estamos juntos aí, pessoal, tudo ao vivo. O Helic, botou seu mito. Muito obrigado, Helic. Estamos juntos aí. Não sou mito não, sou de carne e osso. Estou aqui, carne e osso. Assinei seu site. Muito bem-vindo, Helic. Inclusive, você que está me assistindo aí, o nosso site começou a turma de abril, ontem. Então, dá tempo de você se cadastrar e ter a melhor preparação em matemática da internet brasileira. Beleza, galera? Te espero lá em www.matematicario.com.br, caso você não seja aluno do Procópio, para ter planos de estudos semanais. Eu separo o que você tem que estudar toda semana, para que você tenha o acompanhamento total no seu aprendizado em matemática. Nós temos monitoria para tirar as suas dúvidas. Nós temos simulados com ranking, aulas ao vivo dentro do site. Show de bola. É muita coisa para você lá dentro. Temos resumos teóricos, listas de questões, o gabarito dessas questões também. Enfim, é tudo para o seu aprendizado, tudo feito com todo o carinho do mundo aqui pelo Procópio. Beleza, galera? E por toda a equipe do Matemática Rio. Muito obrigado por todo mundo que participou da nossa live. E como sempre, galera, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.